Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Galera, tamo aí com a fama princesa, né? Agora eu vou botar o destemido aí pra tá galando ela, né? Como eu fiz no outro vídeo, ela tava se abaixando aí pra ele, né? Então, vamos tá aí, eu vou tirar o bebedouro, tirar esse negocinho ali, vamos jogar ele ali dentro, beleza? Se inscreve no canal, galera, segue a gente no Instagram lá também, e é isso aí, bem-vindo à família. Galera, acabei de colocar ele aí dentro, aí ó, pra vocês verem. É uma princesa de 29 gramas aí, destemido ainda não pesei, né? Mas logo vão tá pesando ele aí, tá aí, ó. É isso aí então galera, não deixe de se inscrever aí no canal, galera, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve lá no Instagram também, tem a página do Instagram, galera, dá uma força lá, o pessoal todo aí do canal que é inscrito, que tá seguindo aí os vídeos, galera. Entra lá, Gladiadores de Fibra, eu vou deixar na descrição aí o link pra tá clicando ali na descrição e ir direto lá pro Instagram, beleza? Só se inscrever lá, beleza? Tamo junto. E eu vou começar a jogar as prévias dos vídeos, tudo no Instagram também, vou mandar foto por lá também, mandar bastante informação por lá e tá respondendo o pessoal por lá também, beleza? Valeu, tamo junto.